Música Dia de sol e céu claro nesta quarta-feira em Cachoeira do Sul Tarde ensolarada, sem nuvens e sem previsão de chuva Mínima de 14, máxima de 27 graus Feriado de sol e sem previsão de chuva A quinta-feira terá céu claro e aberto em Cachoeira do Sul As temperaturas ficam entre 14 e 30 graus A chuva deve voltar durante a sexta-feira O sol deve aparecer, mas a possibilidade de chuva é de 80% Mesmo assim, o dia será de muito calor Mínima de 19, máxima de 30 graus Confira no mapa como fica o tempo hoje O primeiro dia de novembro tem sol e céu claro em quase todas as regiões do Rio Grande do Sul O sol predomina no estado com períodos de céu claro em diversas regiões Com a abertura do sol, a temperatura se eleva rapidamente durante a tarde Deixando o período bem agradável A tarde pode ter vento fraco na metade sul do estado Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 27 graus Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 28 Em Passo Fundo, no norte do estado, 26 graus Em Santa Maria, na região central, 27 Para o litoral norte, Tramandaí, torres 25 graus Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 24 Música 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 Música